Um dos motivos de eu estar acabando a série já nessa próxima temporada é por causa dos Pets. E pra quem acompanha o canal há um tempo atrás, já viu que deu problema esses dias atrás. E deu de novo, mano. A gente simplesmente perdeu aqueles nossos três primeiros jogos da Libertadores e eu tive que jogar eles de novo. Só que aí, mano, é outro grupo, outros resultados. Joguei os três primeiros jogos de novo, mas não é o mesmo save de novo, mano. De novo, tá? Mas enfim, a gente tá em primeiro colocado com seis pontos, depois viu Lanús com cinco, Libertar com quatro, Universidade de Chile com um. Pelo menos se vale a liberdade pra gente fazer os três próximos jogos pra fechar o grupo com outros três times diferentes. Mano, é... Ai, cara. Não é nem culpa da galera do patch que eu tô usando, é porque realmente quando o FIFA atualiza aqui no PC e a gente tem o patch, ele buga tudo, ele quebra os saves, os modos de carreira se corrompem e se corrompem de novo. Então não tem nem culpa do patch. É culpa da EA que lança a atualização atrás da atualização e não tem como se cancelar essa atualização. Se você cancelar, você não abre o jogo. Mas aqui estou eu, vamos tentar terminar de uma vez por todas. Essa temporada, cara, porque tá complicado. Parece que o mundo não quer que o Curitiba ganhe a Libertadores, velho. Vamos pro próximo jogo, então, contra o Libertar. Nosso primeiro confronto, então, no Couto Pereira. Se a gente venceu, a gente já quase se garante na próxima fase, né? Então vamos fazer o nosso trabalhinho bem feito, velho. Eu quero ganhar essa Libertadores. O mundo não quer que eu ganhe, mas eu vou ganhar. Eu tenho que ganhar. Vamos fazer o nosso esforço máximo pra isso. Bora. Bom passe. Olha o Musão. Então... Já cravou! Com quatro minutos. No primeiro ataque, no primeiro chute. Rapaz, é muita categoria pra um homem só, velho. É muita categoria pro Musão, velho. A bola recebida. Ajeitou e aí não teve jeito, cara. Ai, 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 ai. Olha a chegada do Libertar pro empate. Já na sequência. Oh, que alegria. Ai, 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 ai. No travessão. Olha isso aí pro contra-ataque, Musão. Manda sua arrancada do... Da época que você era de ouro. É porque é isso, time. Olha esse Curitiba, cara. Pô, um baita de um contra-ataque. Vamos, velho. Para de tocar pra trás, pô. Ai, tá de sacanagem, cara. A bola tem que ser pra frente. Tem que ser jogada lá, ó. Pro ataque, irmão. Pro ataque. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É assim que joga a bola. Meu, cara, meu. Vem, Moreno. Boa. Olha a arrancada do homem. O Musão botou velocidade. Vai ficar cara a cara com o goleiro. Será que é o suficiente pra parar ele? Limpa, bateu. Gol. E o Curitiba tá de volta à frente. Vamos liderando o grupo. Caiu. Pra ele. E aí, Mu. Pedalou os caravando no espaço. Só pra fazer mais um. O Curitiba tem uma boa chance agora, hein. 36 minutos e eu vou tentar aquela que a gente treina bastante, velho. Aqui a gente bate forte, só que no canto do goleiro. Vou mirar aqui, ó. Mais ou menos no R do Rexona, ó. Ai, ai, ai. Vai, Musão. Ah, não trove. Que pecado, velho. Não é possível. Era um pouquinho menos. Aqui. Boa bola. Ih, que pedalada é essa? E agora? E agora? Penal! Caramba. Era pra amarelinho, pelo menos, velho. O goleirão foi por baixo. O Musão foi por cima. Quase eu fiz o gol ainda, hein. Olha lá. Que pecado, cara. Vem ele na cobrança. Bateu no canto. Gol do Curitiba! Headfreak do homem, ó. Um, dois, três, papai. Boa arrancada. E vem pra cima ele, hein. Olha isso, cara. O que ele tá fazendo com a defesa do Libertar? Rapaz! Vai bater! Ah, não. Ai, ai, ai. Nossa, boa, Moisés! Ah, não, velho. Os caras vão fazer, quer ver? Olha aí, olha aí, Moisés! Pressão do Libertar. Cara, daqui é muito perigoso, ó. Ó, deixou passar a jogada ensaiada na trave e não entra. Vamos sair daí, Curitiba! Ih, é dois contra um! É dois contra um! Inacreditável! O Musão tem a chance de fazer quatro gols no jogo do Libertadores. Vai ficar aí no goleiro. Olha aí, ó. Pedalou! Salve o zagueiro! Cara, o zagueirão agora teve raça, hein. Rapaz! E o jogo acaba 3x1 com 3 no Musão. Boa vitória, pô. Podia ser melhor. Próximo duelo nosso é contra agora o time do Chile, cara. O Universidade de Chile. A gente tá bem no grupo, só que o Lanús é o líder, tá? A gente se vencer e o Libertar... É, se o Lanús vencer e o Libertar perder, no caso, a gente ganhar, a gente tá classificado pra próxima fase. Show de bola. Não, cara, eles já jogaram, pô. Eles estão com cinco rodadas já. Ah, por isso. Então eu posso sumir a liderança, cara. Ó, pro segundo jogo. Então, mais uma vitória. E a gente tá ali, ó, pra se classificar, rapaziada. Pra se classificar. Olha a arrancada dele. Ancaramu, Ancaramu. Que saudade. Fazia tempo que ele não mandava Ancaramu. Que elástico! E agora? Foi pro drible. Bom passe. Boa devolução. Lá vem ele. Protege pra cima da marcação. Travessão. Ah, no travessão. Se sobrar, pode dar boa. Não. Vem sim. Com Curitiba. Pra ele. Pra fazer o primeiro. Cara, é uma pressão que não tem como os caras aguentar, cara. Impressionante. É a mesma coisa você pegar, tipo, o Messi Prime e botar ele pra jogar na Libertadores. Vai dar a mesma coisa, irmão. Deixa o homem, ó. É muita categoria. É muito driblador. Vem pra lá. Escapa daqui. De calcanhar. Deixou o Moreno na cara do gol pra fazer o segundo. O Curitiba tá passeando. Tá jogando muita bola, o Verdão. Boa bola roubada do Musão. O elástico aparecendo o primeiro defensor. Vem esperando pra ver o que ele consegue fazer. Nossa! Daí! Não tem problema, não. Ele agradece ali a Deus. Troca a oportunidade. E mais um dele, cara. A gente tem que ver como tá a trilharia dos Libertadores, hein? Mas... Olha isso, cara. Olhou. Viu. E bate com muita categoria. É muita categoria. Boa. Que passe. Que passe. Que passe. Trabalhou legal. Agora aqui. Isso. Pra bater de três dedos. Ah! Jogamento e fez mais um! Aqui já é vapo, mano. Aqui já é vapo do Verdão. Não tem jeito. Vamos pra tentar fazer a goleada histórica. Goleada histórica. Aqui. Linda bola! E aí? Musão! Ah! Faltou velocidade. Agora a canseira bateu, velho. É! Mais uma goleada do Curitiba. Mais um hat-trick do Musão. Um segundo seguido, cara. Acontece o seguinte. A gente é líder da atilharia aqui da Libertadores. Com nove gols em quatro jogos. Estão muito bem. Só que tem um Santiago Munhoz. Cara, esse nome te lembra alguém? Será que ele é aparente daquele Santiago do filme Gol? Vocês estão ligados quem é? Esse carinha aqui, ó. Olha só. Que massa, velho. Que legal. Enfim. Primeiro contra o segundo colocado. Os dois times já classificados, tá? Corichiba e Lanús vão se enfrentar. Valendo. Uma melhor posição na próxima fase. Cara, o estádio tá lotado. O jogo vai ser bonito. Clima decisivo na Libertadores, hein? Olha a arrancada dele. Olha a arrancada dele. Vem pra cima o Musão. O primeiro já ficou na saudade. Ainda tenta ganhar no lance. Ele vai pro drible. Bateu em cima da defesa. Vai tentar ganhar de cabeça. Pro meio. Ah! E aí foi difícil. Ah, não. Ah, não! Leandro Dias! Pra fazer uma a zero pro time da casa. Lanús! Sai na frente. Ai, ai, ai. Não, o segundo não. Sai daí, coxa! Pressão dos caras, velho. Será que a gente vai perder a liderança do grupo da última rodada? Gol! 2 a 0. Aí, azedou demais. Ah, não. Aí, a gol. Putz, a vida sobrou! Pro 3 a 0. Bola, meu. Caramba, velho. O que é isso, coxa? Pô, tá maluco. Vamos contra as oitavas, velho. Boa bola. Vamos. Isso. Vem. Isso! Isso! Ah! Ah! Não é possível! Para! Meu caneco, velho. Pô, tem dia que tudo é noite, tá ligado? O que é isso? Ô, Manga, deixei pra você. Bateu cruzado! Caramba! Que... Que dia pra ser esquecido do futebol, hein? Que dia, cara. Manga. Pra ele. Vem pra cima o Mu. Deram espaço. Salva o goleiro. E o Muzao vai ser substituído, hein? Na simulação, deu 3 a 1. O Curitiba diminuiu. A gente perdeu a liderança. Estamos classificados. Mas vai dificultar mais a nossa vida na próxima fase. E olha só, cara! Vai ser contra o Santos. Oitavas de finais contra um time brasileiro, velho. A gente se vê no próximo episódio, então. Valeu!